Abertura 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 A gente vai muito bem pra você. A gente vai ficar novo na frente! Esquirem você do time. Olha só. Olha só, olha, olha, olha só. Olha só. Ainda bem. Fala, a gente vai para a gente. Então eu quero mais do time. Vem? Não, eu quero ficar, não tenho de nada. Não, eu quero ficar em meio. Não, não, não! Para, você está na igreta com o que vai parar! E se está indo, você está na igreta com o nome do nome do nome do nome! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?